4 falhas que podem prejudicar demais as vendas na sua loja virtual. Falha número 1, a sua loja não ser cross-browser. E o que seria cross-browser? É a sua loja conseguir ser compatível com a maioria das versões dos navegadores. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Firefox, entre outros. A sua loja precisa estar compatível e não comprometer a navegação do usuário na versão desses principais navegadores. Falha número 2, a velocidade. Se a sua loja for muito lenta para carregar, muitas pessoas vão abandonar a navegação e você vai deixar de vender. Falha número 3, a sua loja não ser responsiva. E o que seria o responsivo? É a sua loja estar adequada e adaptada para a navegação em dispositivos móveis, onde a usabilidade de navegação do seu cliente tem que ser a mais amigável possível, trazendo uma experiência agradável para ele. Falha número 4, a segurança. Se a sua loja não apresentar os atributos de segurança para o seu usuário, com certeza ele vai sair da navegação por não sentir confiança em você. É preciso que você tenha o HTPS, que você apresente o certificado e os selos de segurança em todas as páginas da sua loja virtual.